Música Chegando no final de ano, tem uma coisa que todo mundo planeja e quer que é arrumar a sua casa, não é Fabrícia? Isso aí Pois é, mas no final de ano tem toda aquela função de gastos com os filhos, férias como fazer para tirar umas férias tranquilas e poder fazer a casa com a Bartz Tudo bom, Carmen? Tudo bem? Em primeira mão aqui para o programa, para a agenda feminista, mas a Bartz já pensou nisso pela preocupação do seu cliente Então pode vir despreocupado, tranquilo, fechar os seus planos, seus projetos que a gente faz para o cliente e o primeiro pagamento vai ficar lá para março, depois do carnaval Quase já na Páscoa Primeiro pagamento em março e ainda por cima, gente, 24 vezes para pagar É uma condição especialíssima para o nosso cliente para fazer em até 24 vezes com 90 dias para dar a entrada, então é uma condição incrível para esse final de ano Então tu vem aqui, já encomenda o teu projeto, já faz, se tu não tem arquiteto aqui o pessoal também é capacitado para montar esse projeto, não é? Sim, sim E monta o teu projeto, já escolhe tudo, chega em casa das férias com a casa linda e vai pagar lá em março Pode ir para a praia despreocupado, que toda a equipe da Bartz, desde a parte do projeto até a parte da montagem, entrega toda feita pela fábrica, então pode ir para a praia descansar despreocupado com a família e quando retornar para o seu ano, para 2018, que é após o carnaval, lá em março, já vai estar... E ainda? Tem a casa toda de Bartz, tem coisa mais linda? Vai estar tudo perfeito e de quebra ainda, sempre valendo, concorre ainda a promoção para a Bahia Imagina ainda poder... Ainda ganha as férias Ainda ganhar as férias Então é muitos por eles E Fabrício, e é impressionante como a casa é a grande recompensa que a gente tem no final do dia, num final de ano difícil, não é? Quando tu chega na tua casa e tu vê que está tudo engolado, é uma grande recompensa Uma das coisas que eu sempre falo é que a gente trabalha para que o nosso trabalho nos dê benefícios Com certeza Para que a gente possa usufruir do nosso dia a dia com quem a gente mais ama e um dos principais lugares é a casa da gente É a casa da gente Por mais que tu viaja para lá se tu quer voltar Então a gente está em casa com nossos entes queridos, com a nossa família ou com amigos Com pessoas que a gente gosta, curtindo esse bem estar da gente com um produto legal, bacana Que não dê dor de cabeça, é a melhor coisa do mundo Imagina que você pode ter esta cozinha maravilhosa aqui na sua casa e ainda pagar em 24 vezes Com entrada lá para março, é o máximo não é? E fora isso gente, além de toda essa condição, a gente ganha um produto impecável, maravilhoso E ele pode vir em vários acabamentos Isso Vamos mostrar, Fabrício, um pouquinho Vamos dar uma caminhadinha aqui por essa loja linda que a gente quer todos os ambientes Olha a quantidade É A gente se perde na quantidade de acabamentos, de cores, até o nosso pessoal está instruído já com a capacidade, as melhores combinações, quais são as mais tendências para o seu ambiente mais rústico, mais espojado, então temos várias opções de cores e acabamento nas lacras e também uma infinidade de vidros, de periferia de alumínio, de puxadores, de vários estilos e combinações Sim, você pode fazer um projeto totalmente personalizado Totalmente, tanto no tamanho do projeto, no estilo dele, que pode ser mais moderno, hoje está também bastante moda, estilo mais industrial, está muito bacana, a nossa equipe está prontamente capacitada para isso e também com infinidade de cores, lacas ou vidro, enfim, o que quiser fazer E essa loja é tão linda, gente, que eu acho que a gente nem quer outro projeto, a gente entra aqui e quer tudo que tem aqui, não é, Fabrício? E em primeira mão o lançamento agora, que estamos lançando nesse, foi lançado nesse mês agora, em dezembro, essa cor, um vermelho borgonha Não, ele tocou no meu ponturato, porque eu amo vermelho na decoração Ele é uma cor que, já com esse acabamento alto brilho, com alta resistência para risco da manhões, lançamento agora da BATS, nesse finalzinho de 2017, para entrar em 2018 Ele adicionou meus pensamentos Com essa cor linda aqui Eu amo vermelho, eu acho que dá uma energia super bacana na casa, né? Sim, sim, sim Trazendo o seu projeto para cá, falando, eu vi no Agenda Feminista com a Carmen Vai ganhar um cooktop de presente, fechando o projeto aqui com a BATS Não me decepcionem, hein, gente? Ainda ganhei um cooktop? Ganhei um cooktop de presente na BATS Show de bola! Olha, Fabrício É para encerrar o 2017, né? É isso aí Com uma cozinha nova, eletrodomésticos novos também E assim, eu quero convidá-los para vir aqui na BATS, que fica na Quintino Boca Iuva 1010, com estacionamento E quero desejar para vocês, assim, de antemão, um Feliz Natal, um ano novo maravilhoso A gente ficou muito feliz de ter vocês conosco esse ano Eu também Porque a BATS é uma empresa que a gente tem gosto, assim, de divulgar Porque realmente tudo que tem aqui é muito lindo, de muita qualidade E a gente vê que ele se puxa, né? Você se puxa, né? É, amamos o que fazemos É, isso é o principal, né? E quando a gente tem amor no que se faz, os resultados, o sucesso, vem como consequência É isso aí, ó 24 vezes para pagar Primeiro pagamento lá em março Não tem desculpa, né? Não tem A hora é agora E ainda ganhei um cooktop Isso aí, de presente Não, ninguém merece Obrigada, Fabrício Obrigado Até semana que vem com mais BATS Até